Fala galera, bora pra mais um vídeo de Free Fire Rapaziada, já vou começar o vídeo, mano Fazendo três perguntas pra vocês e quero que vocês deixem nos comentários, beleza? As respostas Mano, alguma vez alguém já te chamou de ruim no jogo, tá ligado? Algum companheiro seu de equipe Principalmente quando ele tá morto e ele tá atelando a gente Normalmente acontece isso, né rapaziada? Não sei O cara já tá morto, já morreu, tá ligado rapaziada? E fica lá dando opinião, ah faz isso, faz aquilo, ah não sei o que, muito ruim, não sei o que Mano, o cara já tá morto Então mano, se já aconteceu com vocês, mano Deixa nos comentários aí que eu quero saber rapaziada Outra pergunta Você já se considerou Ou se considera um jogador ruim, tá ligado? É... No meta do jogo No meta rapaziada, esse é no meta E outra pergunta rapaziada O que que vocês acham do meta do jogo? Deixa nos comentários aí rapaziada Se realmente Vocês gostam do meta do jogo ou não, beleza? Eu vou dar a minha opinião aqui rapaziada Sobre o meta do jogo, beleza rapaziada? Mas antes de tudo rapaziada Deixa nos comentários aí Sugestões para vídeos, beleza? Que eu vou tá olhando os vídeos aí Eu vou tá olhando os comentários aí rapaziada E vou tá dando um coraçãozinho e respondendo todo mundo aí Beleza rapaziada? Não se esquece rapaziada Deixa o likezão E se gostar do vídeo, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Rapaziada Vou falar sobre o meta do jogo aí E vou falar o que que me levou a fazer esse vídeo rapaziada Primeiro Todo mundo fala que o meta do jogo é o que? Dar capa né rapaziada Se tu não der capa, tu é ruim Se tu ter uma taxa de HS baixa, tu é ruim Tudo bem? Eu entendo, tá ligado? Mas digamos assim Você quer ter uma taxa de HS alta Você quer ter uma taxa Pela opinião dos outros, tá ligado rapaziada? Pra tipo assim Pelo que os outros vão achar de você Ou porque realmente você é bom Tá ligado? É isso que você tem que Você tem mesmo que se avaliar, tá ligado? Você tem que ter autocrítica, tá ligado? Pra você evoluir Você tem que ter autocrítica, tá ligado? Você mesmo tem que Tem que ver se você tá jogando bem ou não Não se importa com a opinião dos outros, tá ligado? Ou o que os outros falam, mano Não importa, tá ligado? Se você se importar com um elogio Você vai se importar com uma crítica Tá ligado, mano? Então, mano Não se importe com o que os outros vão falar Se importe com a sua opinião, tá ligado? A sua opinião é o que vale Não a dos outros Então, aqui Eu vou te fazer uma pergunta aqui, mano Você A tua taxa de HS Você aumenta ela pra quê? Pra você mesmo se sentir Um jogador bom Diferenciado Pra você ver a sua evolução Ou você aumenta a sua taxa de HS Pela opinião dos outros, tá ligado? Pelo que os outros vão achar Se você tiver uma taxa de HS ruim Vocês vão achar que você é ruim Mano, tipo assim Eu entendo, tá ligado? Normalmente é isso que acontece Ah, você tem uma taxa alta Você é considerado um bom jogador Se você tem uma taxa baixa Você é considerado um jogador ruim Né? Certo? Mas assim, mano Mas não Mano, na minha opinião E eu acho que é na opinião De muitos caras que Que jogam bem também, tá ligado? Rapaziada Que é o quê? Isso não é base, tá ligado? Rapaziada Pra avaliar se o cara é bom ou não é Tá ligado? Rapaziada E E é uma coisa que acontece Que, mano Isso tá fazendo Os jogadores acabam Tipo assim Até ficando defasados Tá ligado? Por quê? Porque assim, mano O capa É importante É importante, tá ligado? Rapaziada É mais tipo assim Como é que vai? Mais um recurso Tá ligado, rapaziada Se você souber puxar o capa É mais um recurso Que você vai ter, tá ligado? Mano É como uma movimentação Como uma noção de jogo Tá ligado? Então você tem que aprimorar Tudo isso aí, tá ligado? Rapaziada Não sabe ruxar Tá ligado, mano Os caras não sabem Dar uma cal Mas o cara quer dar capa Tá ligado? Só capa Aí o que acontece? O cara não consegue dar capa Por quê? Porque a movimentação dele é ruim Porque ele não bota gelo certo Tá ligado? Ele não tem visão de jogo Tá ligado? O que acontece? Ele não consegue dar capa Aí ele se considera um cara ruim O que ele faz? Ah, eu tenho que ser bom Eu tenho que mostrar pros outros Que eu sou bom Então o que eu vou fazer? Eu vou cair pro ouro Pra puxar capa E vai lá aumentar a taxa de HS Lá pra 70% 80% No ouro, tá ligado? Mas, mano Isso aí, o que vai acontecer? Primeiro que tu vai Ficar um jogador defasado Tá ligado, mano? Porque o capa Só o capa Não importa Tá ligado, rapaziada? O que importa É um contexto geral Tá ligado? Não é só capa É a movimentação É tudo isso que eu falei antes Tá ligado, rapaziada? A visão de jogo e a porra toda E assim Você tem que ter Tipo assim Uma autocrítica Tá ligado? Autocrítica, mano Você tem que olhar pra sua jogabilidade Isso que eu tô falando É pra quem quer evoluir no jogo Tá ligado? E não pra quem quer Fazer caída Mostrar que é bom Pra... Não Quem quer evoluir de verdade Tá ligado? Quem quer Por exemplo Um dia Um dia Quem sabe Jogar numa equipe Famosa Por que que não, né? Ou uma equipe profissional Tá ligado? Você tem que se avaliar Tá ligado, rapaziada? Você tem que ter autocrítica Você mesmo tem que ver Não Eu tô ruim aqui Eu tô bom lá Então o que eu vou fazer? Eu vou treinar o que eu tô ruim Tá ligado? Só que eu não vou deixar de treinar o que eu tô bom também Eu quero ficar melhor ainda Tá ligado? E a opinião dos outros Que se Lasque Tá ligado, rapaziada? Por que que eu tô fazendo um vídeo assim, mano? Porque... Rapaziada Eu postei um vídeo no TikTok, mano Esses dias atrás Aliás, por sinal Quem não me segue lá no TikTok Me segue lá, rapaziada É viking777 Oficial Tá ligado? Me segue lá no TikTok, rapaziada É assim Eu fiz um vídeo por quê? Eu tô fazendo esse vídeo E vou falar pra vocês Porque, mano Eu postei um vídeo lá no TikTok, rapaziada Até pegou bastante visualização aquele vídeo E... Eu vi a opinião de algumas pessoas lá no vídeo Assim, alguns comentários Que eu achei interessante Tá ligado, rapaziada? E resolvi fazer um vídeo sobre isso Que é... O quê, rapaziada? Os caras... Eu... Na verdade, assim O vídeo, mano O que que eu fiz? Eu matei um squad Eu tava jogando solo E matei um squad, rapaziada Só que assim Eu matei um squad, rapaziada Solo versus squad Tá ligado? E... E postei E... Teve, assim Muitas curtidas e tal Nem me importo pra isso Tá ligado, rapaziada? Só que... O que mais me chamou atenção, rapaziada É que teve Acho que uns três comentários No vídeo Falando o seguinte Ah, não Sabia que... Tipo... O pessoal hoje não tava se importando Em postar peito Tá ligado? O outro... O outro falou assim Ah... É... Como é que o cara falou? Sense... Nossa, o cara tá tipo Zoando a sense Tá ligado, rapaziada? Zoando a sense Daí eu digo Porra, mano Matei um squad Tá ligado? E... Postei, tá ligado? Porra, matar o squad Não é pra... Mano, matar um squad Pra mim é mais difícil Do que puxar o capa Tá ligado? É muito mais difícil Quantas vezes... Quantas partidas você joga Que você dá capa E quantas partidas que você joga Que você consegue matar um squad Sozinho Solo Não é com a ajuda dos amigos Solo Então, mano Eu pensei Porra, os caras não... Os caras tão por fora Tá ligado, mano Os caras tão por fora Do que que é o Free Fire Porque... Pra mim é muito mais difícil Matar um squad Do que tu... Da capa Tá ligado, rapaziada? E... Eu resolvi fazer esse vídeo Tá ligado, mano Por quê? Porque isso mostra cada vez Pra mim mais que os... Que... Que... Mano Por mais que os caras hoje São capudos Tá ligado? Mano Muita gente Tipo... Não tem a porra Da visão de jogo Tá ligado? Visão de jogo Movimentação Tá ligado? Gelo Tudo isso aí, mano Faz parte do... Do jogador Tá ligado, rapaziada? Jogar em equipe Tá ligado? Ser um bom... Um bom companheiro de equipe Tá ligado? Não um cara tóxico Tá ligado, rapaziada? Tudo isso aí Acaba evoluindo a gente Tá ligado? Isso se agrega... Agrega tanto, mano Se você conseguir agregar Tantas coisas positivas Você acaba... Até... Conseguindo... Um... Um time profissional De repente Ou... De repente ser reconhecido No cenário Por... Pelos... Por jogadores Mesmo, tá ligado? Jogadores amadores E... Só que uma coisa Que tem que é... Tu tem que ter Essa visão Tá ligado, rapaziada? Você tem que ter Essa visão Você tem que parar Tipo assim Tem que parar De se importar Só com o Kappa Tá ligado, mano? O Kappa é importante É, como eu falei pra vocês É um recurso a mais, mano Mas, mano Tem muito mais Que isso, tá ligado? Movimentação Visão de jogo A calma, mano Eu vi um vídeo Uma vez Era uma live Do Jordan Da Loud Ele falou o seguinte Muitas pessoas Eles tentam Entrar no cenário Competitivo Às vezes Querem entrar Até na Loud Eu vi ele Falando isso aí Em live E as pessoas Querem fazer Testes Às vezes Pra entrar no cenário Algumas coisas assim E eu vou lá Jogo com os caras E ele disse assim Mano Os caras Só da Kappa Ele falou Ele falou assim Os caras Só da Kappa Mas só sabe fazer isso Tá ligado? É só isso, mano Os caras Não sabem fazer mais nada Não sabem rotacionar Tá ligado? Não sabem pegar uma safe Não sabem passar uma cal Corretamente Tá ligado? Os caras são individual Pra caralho Então assim, rapaziada O cara mesmo Que é da Loud Digamos Um dos melhores jogadores Do Free Fire Disse que O meta O meta Não é só Kappa Tá ligado, rapaziada O meta Na verdade Pra campeonato mesmo Mano Vocês sabem que Pra campeonato O Kappa Não é o mais importante Rapaziada O mais importante É você Tipo assim Jogar em equipe Tá ligado? Procurar se posicionar Na posição melhor Que a do adversário E matar Tá ligado? De peito mesmo Tá ligado, rapaziada? O Kappa Fica em segundo plano Tá ligado, rapaziada? Então essa é a minha opinião Rapaziada E também eu quero Que vocês Pensem um pouco A respeito disso Tá ligado? Pra vocês Ter uma evolução Tá ligado, rapaziada? Não se importem muito Com a opinião dos outros Tá ligado, rapaziada? Tenha uma autocrítica Sobre o seu jogo Tá ligado? Que isso vai fazer Tipo assim Você evoluir muito Tá ligado, rapaziada? Acredita no que eu tô falando Pode confiar Eu prometo pra você Eu prometo pra você Que se você Ter uma autocrítica Tá ligado? Não se importar Com a opinião dos outros Que os outros vão pensar E sim a sua opinião Vai ter uma grande evolução No jogo, beleza? Mano, se gostou do vídeo Deixa o likezão Tamo junto É nóis Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tamo junto